Olha, um jovem de 19 anos acabou sendo preso por tráfico de drogas, vamos ver! Olá a todos que nos acompanham, Olá Rude! A equipe de força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Jardim Daniel 5 por volta das 18 horas e 30 minutos de ontem, quando em dado momento visualizaram dois indivíduos caminhando pela via sendo que estes, ao perceber a presença policial, se demonstraram bastante nervosos e incomodados onde no momento em que passavam o próximo, os dois indivíduos abaixaram as cabeças rapidamente no intuito de evitar o reconhecimento mas os agentes reconheceram um dos referidos indivíduos que é bastante conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas dessa forma foi realizada abordagem e buscas e nada de listo localizado como também nenhuma pendência criminal contudo, durante a abordagem, esse jovem de 19 anos disse aos policiais que estava morando em uma casa ali perto e no momento em que descreveu o endereço, os policiais constataram que era a mesma residência da qual havia diversas denúncias de possível comercialização de drogas sendo ainda que as informações davam conta que moravam na residência dois indivíduos sendo um deles o abordado de 19 anos assim foi perguntado a respeito do possível comércio de drogas na casa sendo que em primeiro momento disse apenas que havia maconha que era de seu consumo próprio para o seu próprio uso e que estaria embaixo de um colchão autorizando os policiais a realizar ali uma busca no imóvel já na residência, que fica a cerca de 200 metros do local da abordagem após uma busca no imóvel, os policiais encontraram embaixo do colchão um pedaço de tabletes de maconha pesando aproximadamente 150 gramas questionado se havia mais drogas no local o autor disse que havia sim, que havia porções de crack escondido também no colchão mas essa droga seria de seu colega, também morador da residência e completou que realmente eles estavam ali vendendo, comercializando drogas no local dentro do colchão, os policiais encontraram 28 trouxinhas de crack diante dos atos foi dado voz de prisão ao jovem de 19 anos o qual foi encaminhado para a delegacia de polícia civil juntamente com as drogas para as providências cabíveis